Salve, salve rapaziadinha insana, começando mais um videozinho pra vocês, temos aqui um novo evento, temos também umas paradas legais pra mostrar pra vocês, vamos conferir primeiramente esse evento aqui, escolha Royale né, daquele jeitão, trouxe aí pra gente o conjunto Luna, eu sei né, que muita gente, principalmente as meninas, estavam querendo esse conjunto, acredito que pelo peitoral ou talvez pelo cabelo, porque realmente é bem maneiro, esse conjunto eu não tenho tá galera, a Garena não mandou isso, e obviamente não vou gastar pra pegar, mas enfim, chegou aqui também, olha esse skin de gelo aqui ó, parece uma máquina fotográfica, olha tem a mochilinha do unicórnio aqui, entre outras coisas, eu vou dar um giro aqui, pra junto com vocês, pra gente ver como que tá esse evento, meu parceiro, vamos ver se esse evento tá fácil, tá mais ou menos, eu não tenho esse conjunto, não vou pegar tá, não vou gastar pra pegar tudo, porque vai muito diamante, e eu deixo esses diamantes aqui pra dar presente né, pra vocês aí, quando eu faço live, solto passe, todas aquelas paradas, que você já sabe né, vamos dar mais um girinho, vou dar mais um giro só do 59, que a gente já sabe que vai vir sempre no último né, a gente conhece, a escolha Royale, mas enfim, só pra gente ter uma base aí de como tá o evento, beleza meu parceiro, coisa boa demais, é, eu quero mostrar pra vocês também, uma coisa muito engraçada aí, que o Free Fire trouxe né mano, eita peguei alguma coisa, ó, uma pintura facial, né, não tinha essa, pintura facial, ondas de verão, e chegou também aqui, não, esse aqui já tava, a galera mandou pra gente, se liga só rapaziada, esse emote aqui, que é o emote, o esgoteiro, que é daquele meme né, o skib de toilet, você deve conhecer né, eu fiz uma montagem com a música, vou colocar pra vocês verem aí, Enfim, a galera mandou pra gente isso aqui, é, é uma parceria né, não sei se vai ter alguma coisa a mais, pelo que eu vi é só o emote, na verdade também tem aqui ó, é, um modo de jogo, onde você, aqui ó, esse modo aqui, que você tem o cabeça de câmera né, e daí tem também as privadas, enfim, Eu não joguei ainda, eu vi os vídeos, mas eu tinha até esquecido, aí hoje eu abri o Free Fire aqui, encontrei esse emote, e achei muito engraçado mano, comenta aqui se você já viu esse emote, duvido que não tenha visto né, acho que todo mundo já viu, é, eu nunca entendi esse troço sinceramente, pra mim é um bagulho totalmente bizarro, mas a Garena aí fez essa parceria, mas é isso aí, e esse emote aqui vai chegar no Escolha Royale dia 15, beleza, pra todo mundo aí, então se você quiser pegar ele, Escolha Royale dia 15, fechou meu parceiro? Comenta aí se curtiu as novidades, não tem muita coisa pra falar, mas assim que tiver, eu já venho aqui né, amanhã eu vou fazer um calendário semanal, mais ou menos semanal né, que é o calendário baseado no Latam, e eu trago pra vocês aí, fechou? Um abraço, tamo junto e é nóis!